E aí, esse aqui é um animal chamado Olingo, é um procionídeo, ele é parente do Coati e do Guaxinim, ele se não me falha a memória vive ali na América Central, o nome científico dele é Bassarision Gabi, esse desenho foi feito em 19 de 6 de 1998, espero que vocês tenham gostado, é um animal muito bacana, um abraço!